E aí, tudo bem? Tudo bem. Alguma coisa estranha ou não? A luz é melhor, o Pião acabou preferindo dele. Estão conspirando que é o Paredão Paulo. A gente acha que é fácil. Vai voltar, né? O Pião vai voltar. Conforme foi combinado com o público, com vocês, o jogador voltou. Pode entrar, Adbala! A gente está com o Paredão Paulo. A gente está com o Paredão Paulo.